Eu vou mostrar aqui agora como criar uma conta na Uplay, que é Ubisoft ou Ubisoft, pelo celular. Lembrando que tem como criar também pelo videogame. Então vamos lá, pesquisei aqui Uplay, vou entrar aqui no primeiro link, agora vamos clicar aqui em cima. Vai abrir esta parte aqui, como não temos conta, vamos clicar aqui em criar uma conta. Vamos colocar o nosso endereço de e-mail, confirmá-lo, colocar o mesmo endereço aqui, criar uma senha nova, o nome de usuário, data de nascimento, clicar aqui em aceito os termos, não sou um robô. E feito isso, clicar em criar uma conta. Prontinho, olha só, apareceu aqui, 50, cliquei, Welcome Unley 23. E é só isso, sua conta está pronta. Agora basta você colocar no seu jogo favorito, console ou PC. E é só isso, sua conta está pronta, vamos clicar aqui em cima, 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 vamos cl